Música Este é um verdadeiro marco arquitetónico e um pedaço de Itália, na Bielorrússia. Viemos à Bielorrússia perto de Minsk para conhecer um dos mais belos e românticos palácios da Europa Oriental, o Palácio de Nesviz. Construído no século XVI para a rica e poderosa família Radzivil, o Palácio é uma obra de Giovanni Bernardoni, um famoso arquiteto italiano convidado a mostrar a magnificência da família, daí a grande influência do estilo barroco inicial. Este palácio reflete a história não só da Bielorrússia, mas de toda a região. Os proprietários, os Radzivil, eram parentes das famílias reais de toda a Europa. A casa de Oann Solern, os Romanov, a casa de Habsburgo. Nos séculos XVII e XVIII foi lar de uma das maiores bibliotecas da Europa Oriental, com alguns dos mais importantes documentos e atos políticos da época. E claro, não faltam lendas para tornar este local ainda mais atraente para os visitantes. Em 2005, o Palácio de Nesviz foi considerado património mundial da Unesco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto